Salve, salve galera da Uni9, eu sou o Alessandro Buzo, estou na banca avaliadora que vai conferir o trabalho que vocês vão fazer sobre a cidade de São Paulo, certo? Capricha, vamos fazer um trabalho bem bonito e em março estaremos aí para conferir. Luz, câmera e ação, o seu filme tem que ser 10.